Aí o cartel dos atletas, Zezão Trator, 30 anos, 77 quilos, 400 gramas, 1 metro e 75 de altura, 34 vitórias, 9 derrotas e 1 empate. Vai enfrentar aí o Wendel Negão, carioca de 29 anos, 77 quilos, 400 gramas também, 1 metro e 80 de altura, 20 vitórias, 7 derrotas. Pra anunciar mais esse combate, Olívar Leite. Senhoras e senhores, com oferecimento da Farmize Energy Pond, Mr. Green, recebam o árbitro central, William Vianna. Senhoras e senhores, vamos às apresentações oficiais. Do corner azul, ele representa a Crazy Fight, tem 1 metro e 77, bateu 77 quilos, tem 20 vitórias, 7 derrotas, recebam a máquina Wendel Wall Machine. Do corner vermelho, ele representa a Frank Rico, Trator, 1-1. Tem 30 anos, 1 metro e 75, 77 quilos, também bateu. Tem 34 vitórias, 9 derrotas, 1 empate, o guerreiro do Maranhão, José Zezão Trator. Senhoras e senhores, William Vianna. Já agradeço o ano passado, peço que vocês obedeçam meus comandos, toquem as luvas, bom show. Smash Fight, não pisquem. É, meus amigos, se segurem no sofá, essa luta aí tem tudo pra ser uma guerra. Dois atletas muito tarimbados, fazendo aí a segunda luta desse GP, categoria até 77 quilos, nos meio médios. Tá aí início de combate punhos azuis, o Wendel Negão, e de punhos vermelhos, em luva amarela. Como diz o meu amigo Luciano Andrade, lembrando aí as cores do The Flash, o Zezão Trator. Você vê o Wendel aí na sua base, característica ali, aquela base mais power assim, o Wendel Negão. Trocaram aí low kicks. No caso aí, como tem mais amarelo do que vermelho, o Kid Flash. Oh! Bom investido ali do Trator. Ou Shazam. Shazam também era vermelho e amarelo. Tudo vazia, hein, se alguém acerta ali, acho que já tinha acabado o combate, André. É, dois atletas muito fortes, muito poder de nocaute. Não dá pra olhar pro lado, hein. É verdade. Você que tá em casa acompanhando aí, fica ligado, tudo pode acontecer nesse combate. Vê que eles vão se respeitando, se estudando. Um bom swing ali, solto pelo Wendel Negão. Já pegou no clinch. O Zezão tratou. Tentando defender do clinch ali, o Zezão encurtou. É, o Zezão parece que tá querendo botar pra baixo. É o jogo certo pra ele. Em pé, os dois são perigosos. Pode dar qualquer coisa, mas no chão realmente o Trator é melhor do que o Nidão. Do que o André, é o ponto fraco do André. Mas o André bloqueou bem, né? Sem dúvida, defendeu bem. Agora conseguiu uma belíssima ajoelhada. Você que tá em casa, tá acompanhando aí uma luta de dois dos lutadores tops aí da categoria. Até 77 quilos, né, Luciano? Exatamente. Mas uma luta muito bem casada aí pelo Kazan e toda a sua equipe aí no Smash Fight, edição de número 1. Bem casada pelo Kazan? Kazan casou? Kazan que casou, exatamente. Aí recomeça o combate no centro do Kade, o William Vianna. Transcorridos aí dois minutos desse primeiro round. Tentou um frontalzão ali o Trator. Conseguiu sair bem. Opa, parece que entrou um golpe baixo ali. Acusou na hora o Ender. Entrou. Em cheio. Deve doer, né, Luciano? Pô, que pergunta, hein, cara? Lembrando aos amigos de casa que o lutador tem uma proteção. Vamos ver aí no replay? Hum, entrou. Na verdade, não sei. Pede pra alguém dar um chute aí em você pra eu descobrir. Não, muito obrigado. Na verdade, já levei. Já levei, eu sei que dói. Lembrando aos amigos de casa que tem a proteção genital ali, que é a coquilha, que o lutador usa, mas... Sofre um impacto ali isso. E dói com certeza. Tem cinco minutos na regra aí pra se recuperar o Wendel Negão. O Canal Combate traz com exclusividade Vitor Belfort contra Luke Rockhold no UFC no Combate 2, no dia 18 de maio. E você só assiste no Canal Combate a emissora oficial do UFC no Brasil. Portanto, assine já. Tá aí, tá tudo bem já com o Wendel. Aceitou as desculpas ali no fair play ali do seu adversário, o Zezão tratou. O William Vianna já recomeça ali o combate no centro do octógono. Tentou bem ali o Wendel, tentou soltar um upper de mão esquerda, passou no vazio. Tá bem ativo aí o Zezão tomando iniciativa do combate nesse pedaço do round, né, Luciano? Tá bem equilibrado, os dois parecem que estão se respeitando também, né? Sabe que são dois nocauteadores. Enfim, é uma luta que não dá pra olhar pro lado, porque a qualquer momento alguém pode beijar a lona. É, tá aí o atleta paranense, o Zezão tratou, e o atleta carioca, o Wendel Negão. Um abraço também pra toda a galera do Rio de Janeiro que curte aqui com a gente ao vivo. As emoções do Smash Fight na sua primeira edição, diretamente do Círculo Militar Curitiba-Paraná. Agora uma belíssima ajoelhada do Wendel, pode acabar a qualquer momento, interrompeu, já era. Sensacional. É fim de luta sensacional o nocaute do Wendel Negão. Conseguiu uma ajoelhada voadora ali espetacular. Luciano Andrade, fulminante o Wendel Negão, hein? Fulminante, num golpe muito forte dele, que a ajoelhada voadora entrou, o Zezão sentiu. Olha, grande vitória do Wendel Negão, porque pegou um cara de alto nível. Olha, ajoelhada voadora em cheio. É realmente um dos principais golpes do Wendel. Olha, tá de parabéns. Vitória realmente significativa pro seu cartel e o evento continua a mil por hora, só lutar-se. Só alegria. Impressionante, exatamente. Só alegria pra galera, pro assinante aqui do Canal Bombad. Com certeza, pro assinante que tá em casa curtindo, pra galera que tá presente e pra nós que estamos transmitindo também, transmitiu um excelente evento desse, é muito bom. E dois nocautes no primeiro round, vai descansado também pra final. Tanto o Capoeira como o Wendel Negão vão 100% pra finalíssima. E acho que na finalíssima também não vai... Alguém nocauteia, né? É, tem grande chance. Você vê a comemoração ali do Wendel. Belíssimo nocaute em cima de um cara que é uma dureza realmente o Zezão tratou. Melhor sorte pra ele. Você vê o Wendel ali, ó. Parece que sentiu alguma coisa o Wendel aí, Luciano. Parece que tá sentindo o pé ali. Tem uma cara de dor ali o Wendel. Será que ele se contundiu na luta? Parece que foi uma hora que ele pisou. Parece que foi uma hora que ele pisou. Acho que não vai... Poxa, será? Caramba. Acho que foi uma hora que ele pisou ali no meio do round. Ele pisou na beirada ali do octógono. Pode ter sido. Eu queria realmente ver essa final, né? Mas se não rolar... Caramba, você vê bem inchado aí o pé do Wendel. Um semblante de dor. Vamos ver se vai botar o gelinho ali. Ele vai se recuperar pra fazer essa final aí com o Eliseu Capoeira. A gente fica na torcida aqui pelo Wendel. Me parece, Luciano, no meio do primeiro round ali, ele foi fazer um giro pela grade. Parece que ele pisou em falso no cantinho do octógono. Fez uma cara na hora ali, mas continuou lutando. Mas isso parece mais lesão decorrente de algum chute que ele tinha andado e pegou com o peito do pé, né? Mas vamos ver aí, né? É. Não sei se a nossa equipe vai ter recuperação de mais de repente nesse momento, enfim. Vamos torcer aqui pro Wendel se recuperar pra essa final. Tá aí enaltecendo o seu oponente. O Zezão tratou realmente um atleta de altíssimo calibre. Ele venceu com o knockout fulminante. Agora a gente vai ao centro do octógono com o anúncer Olivar Leite pro resultado oficial. Olivar, é com você. Senhoras e senhores, para o resultado oficial, anunciamos o vencedor por knockout, Wendel War Machine. Tá aí vitória do Wendel War Machine, negão. Viu que ele não tava com um semblante ali muito feliz que ele se contundiu aí nesse knockout. Bem, a gente vai agora com a minha parceira Viviane Ribeiro. Ela tá com o vencedor desse combate lá no octógono. Não é isso, Viviane? É isso mesmo, Azevedo. Tô aqui com o Wendel Negão. Realmente uma imagem impressionante. Depois de uma vitória rápida, fulminante e linda. Wendel, você tá muito inchado. Tá com o pé muito inchado. E a gente viu também você com uma aparência cara de muita dor. O que você acha que aconteceu? E se você acha também que tem condições de fazer essa final? Vivi, primeiramente, boa noite a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui. É minha primeira vez em Curitiba. Eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu represento o Muay Thai. Aqui é o berço do Muay Thai. Eu vim aqui pra lutar o Muay Thai, fazer bonito pra vocês. Respondendo a sua pergunta, Vivi. Eu sou lutador. Lutador o nome já diz. Lutador, eu luto contra a dor. Pra mim não tem dor. Se o médico falar que eu posso continuar, eu vou lutar afinal. Eu quero lutar afinal. É isso aí.